Sabe a sensação de quando nossos corpos se abraçam Quando nossas mãos se entrelaçam E nossas bocas se encostam devagar É pura magia, explosão de sentimento, adrenalina A gente sempre espera que um dia Possa viver ao invés de imaginar Então tudo acontece em uma esquina qualquer Sem perceber tudo mudou Nossos olhos se encontram, coração logo acelera Só pra nos dizer que a mão chegou E nos faz perceber Que não precisamos de bocas, mas sim uma boca só Aprendemos o valor que tem um bom filme, pipoca e um nó Na garganta não este mais, já ficou pra trás Hoje sei porque menos é mais Uma garganta não este mais Uma garganta não este mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto